Na noite deste sábado, 29 de setembro, iniciou a tradicional Feira do Livro de Veranópolis, na sua vigésima sexta edição. Evento que ocorre junto à Praça 15 de Novembro, no centro de Veranópolis, e é organizado em conjunto pela Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Juventude de Veranópolis, juntamente com a Secretaria de Turismo e Cultura. Já na manhã deste domingo, 30 de setembro, ocorreu um café oferecido pelo patrono homenageado desta edição, Marco Antônio Bernardi, ele que é filho de Mansueto Bernardi e um grande incentivador dos livros e da literatura em Veranópolis. Marco mantém a tradicional Mansão Bernardi, onde é guardado todo o acervo que era do seu pai, O café foi oferecido neste local. A Estúdio TV esteve presente e conversou com a Secretária de Educação, Esporte, Lazer e Juventude, Isabel Cristina Durlimenin, que fala um pouco sobre o evento e como a Secretaria de Educação participa dele. Foi um início muito bom, com bastante pessoas na praça prestigiando. Nós tivemos uma apresentação da orquestra que embelezou mais uma vez, eles deram um show. Então, esta feira ela foi pensada para a comunidade veranense, iniciou ontem dia 29 e ela se estenderá até o dia 6 no próximo sábado, com intensas atividades culturais, atividades literárias envolvendo as escolas do município. Então, ontem nós já tivemos as 18 horas do início, hoje nós vamos ter vários shows artísticos e culturais. E amanhã, dia 1º, inicia os escritores e os autores indo para as escolas. Nós teremos a Eleonora Medeiros, o Caio Ritter, o André Neves. Então, são escritores que já passaram por aqui, com novas obras, novos livros, que vão estar indo para as escolas. Nós temos o escritor homenageado, o Valdemir Gusso, que também vai estar falando com os alunos do ensino médio. Um pouco da trajetória literária dele vai estar no palco central. Na quinta-feira, nós teremos a parte da tarde, com início a 1h30, com o Festival de Lendas, Causas, Contos e Poesias, que envolve todas as escolas do município das três redes. Então, a agorizada já está se preparando há tempo para esse concurso. E é um concurso que movimenta, que estimula e que todos estão muito ansiosos para poder participar. Na sexta-feira, também, nós temos no palco central uma peça de teatro, na parte da tarde, com o grupo teatral da Isabel, aqui de Veranópolis. Tem gente no palco que vem um pouco para brilhantar também a feira e fazer com que as escolas participem. E no sábado, à tarde, nós teremos a premiação das lendas, causas, contos e poesias, até umas 13h30, 14h30. E depois nós teremos o grande espetáculo do Circo Girassol, que ele é da semana, relacionado à Semana da Criança, onde esse circo vai estar ao lado da feira, e vai estar, é um circo interativo, e nós convidamos toda a comunidade, não só as crianças das escolas, mas de toda a comunidade que venha prestigiar, inicia às 16h30 até às 17h30 nesse espetáculo. E, claro, nós teremos, de acordo com a programação, na parte da noite, alguns escritores com formação para professores, que eles também irão participar no palco central. Então, como eu disse no início, é uma feira de uma semana, pensada justamente para que a gente pudesse contemplar o público, que pudéssemos estar fazendo uma programação a contento de todos os gostos, onde nós uníssemos a cultura com a literatura. Então, que é o objetivo da feira, na praça, a democratização do espaço, do livro, no coração da cidade. E nós reforçamos o convite para a comunidade veranense estar participando, prestigiar esta feira. Nós temos os livreiros que estão aí com obras maravilhosas. Então, que venham prestigiar e venham junto conosco ali na feira passar uns momentos agradáveis com a leitura. Eu acho que o grande objetivo da feira realmente é também trazer toda a educação às escolas, que se envolvam com todo este evento, né, secretária? Com certeza, porque, na verdade, quando tu envolve as escolas, nós temos 5.300 alunos, né, em toda a rede. Então, são 5.300 pessoas que estão envolvidas com leitura, com literatura, contato com o livro. E são sementes, né? A leitura, ela tem que estar em constante contato, o aluno tem que estar em constante contato. E o estímulo que nós estamos dando, enquanto poder público, para que este aluno, essa comunidade, possa ter acesso ao livro. A reportagem da Estúdio TV também conversou com a secretária de Turismo e Cultura, Diana Alessio, que fala um pouco sobre a programação cultural que envolve a vigésima sexta-feira do livro de Veranópolis. Justamente, então, com toda essa programação com as escolas, toda essa programação na parte da educação, né, junto com a secretaria e com as escolas, a Secretaria de Turismo e Cultura entra com a parte cultural também, né? Então, a gente tem os shows, onde teve o show da orquestra, para fazer a abertura. Hoje, nós teremos também, a partir das 2 horas, tem o Baile da Longevidade, lá no Salão da Gruta. Às 15 horas, nós teremos a apresentação do Johnny Mendes, com o grupo de dança. E às 17h30, nós teremos os irmãos Manzoni e Juliano. E por volta das 20 horas, então, nós teremos o grupo que é Vantendrio, que é um grupo que fará uma apresentação também italiana. A instabilidade do tempo é que nos prejudica um pouco, mas antes fomos agraciadas, então, com uma noite maravilhosa e quente. Hoje tem um pouco de chuva, assim, espero que se mantenha assim, não muito, né, muita chuva. Mas, como a Isabel falou, e reforçando, então, o convite, que a comunidade prestigie, então, toda a programação da Feira do Livro, durante toda a semana. A Estúdio TV também conversou com o patrono desta Feira do Livro, Marco Antônio Bernardi, que ofereceu este belíssimo café aos livreiros e a todos que fazem parte deste evento. Eu, realmente, fiquei satisfeito com este convite feito pela Prefeitura para ser patrono da 26ª Feira do Livro de Vera Lopes. Na realidade, nós aqui fomos criados convivendo com os livros, né. Nosso pai adotivo, já desde pequenos, nos ensinaram, meu irmão e eu, a fazer a manutenção dos livros, né. Isso nós fazemos já há mais de 60 anos. É um trabalho que, anualmente, nós revisamos todos os livros. Os que, eventualmente, se apresentam com problema, nós mandamos para empresas de restauração de livros. Isso tem um custo, mas, com a compensação, a gente fica com os livros em perfeitas condições. Então, é um prazer poder, também, hoje, ter recebido aqui os livreiros que estão comercializando os produtos na 20ª Feira do Livro. Vieram aqui o secretário, o seu prefeito, e nós fazemos aquilo que o Marcelo de Bernardes e o Andalinha sempre fizeram. Foi receber amigos, parentes, convidados. Eles tinham essa tradição e nós estamos honrados. Marco, vocês têm a casa aqui que fica, normalmente, aberta ao público, também, que mostra todo esse acervo que vocês têm, né. Sim, a visita Bernardes, as visitas à Maçã Bernardes, elas são agendadas, né. Mas, nós sempre temos bastante, principalmente, de fim de semana, os hotéis, a Casa da Cultura, tem nos informado, inclusive, pessoas da cidade nos telefonam, trazem parentes aqui para visitar e conhecer um pouco da história da Maçã Bernardes e do casal Bernardes. A Feira do Livro de Veranópolis vai até o próximo sábado, dia 6, com vasta programação na Praça 15 e em outros locais. Você pode conferir a programação completa no site da Estúdio, www.estudio.fm.br. Didio Lusato, para Estúdio TV, direto das ruas de Veranópolis. E aí E aí E aí Obrigado.